Olha aqui, o Alan falou Boa noite professora, faz seis meses que estou me dedicando para o concurso Quanto tempo para eu poder dominar português? Bem, o domínio da língua portuguesa é o seguinte Eu acredito que se for intensamente Para você ter uma visão geral são quatro meses E mais dois meses de fazendo só exercícios para concursos Porque eu acredito muito no estudo do todo para as partes Então, para o aluno fazer uma boa prova de gramática da língua portuguesa Ele tem que estudar na ordem Que é o que? Folédico, fonologia, estrutura da palavra, ortografia Depois morfologia, que é o que? O estudo de substantivos, adjetivos, advertudo Depois entrar em análise sintática Concordância e regência E semântica, pontuação, crase Colocação pronominal Apesar que já vê bastante da colocação pronominal Quando estuda pronomes Mas depois tem que aprofundar isso Isso, intensamente, você consegue de quatro a seis meses Mas depois que você estudou tudo Você tem que pegar só resolver questões de concursos Para quê? Para fazer um apanhado geral na sua mente da matéria toda Quer ver uma questão bem interessante de concurso? Quais das frases abaixo não poderiam ser colocadas na voz passiva? Para a pessoa saber isso, ela tem que saber sobre transitividade verbal E sobre análise sintática Aí ela tem que saber que só pode ir para a voz passiva Se tiver verbo transitivo direto Analisar todos os verbos flexionados Todos os que são transitivos diretos Fazer a transposição Para analisar qual deles não seria possível Aí você tem que achar ali Um verbo que seria intransitivo Para não haver essa possibilidade Ou verbo de ligação Então, é uma pergunta que envolve o todo Às vezes a pessoa estuda metade da matéria Mas aquela metade não vai ajudar Para o concurso Tem que ser o todo E depois só fazer questões de concursos anteriores Aí sim a pessoa está pronta para um concurso Acredito que com seis meses Vai ser com muita qualidade e dedicação A mesma dedicação que vocês dão ali Para leis e matemática Tem que ser bem tensa também Para a gramática da língua portuguesa